Pois bem pessoal, então hoje eu vou falar um pouco sobre um documento que é bastante importante no nosso modelo de entidade de adicionamento, que é o processo de criação do banco de dados relacional, que é o dicionário de dados. Então esse é um documento que ele permite que a gente tenha informações detalhadas, às vezes é um pouquinho complicado você incluir nos modelos conceituais e lógicos, você pode incluir isso no dicionário de dados, ou seja, são detalhes a respeito dos dados, a respeito do elemento que você quer inserir, da sua tabela que você quer inserir no seu banco. Então são informações muito importantes que vão compor, vão propor para que a gente possa propor ali o tipo de dado que vai ser aceito naquele campo, para que foi criado aquele campo, mas uma explicação um pouco mais detalhada de como vai funcionar as nossas tabelas. Então o dicionário de dados é um documento que muita gente gosta de ter e que é realmente um bom documento para se ter, para quando a gente quer criar o nosso banco de dados, deixar documentado, para que as pessoas possam às vezes recriar isso futuramente, ou melhorar esse nosso banco futuro. Então é apenas, não existe assim um modelo fixo de dicionário de dados. E tem vários modelos que vocês vão encontrar na internet, encontrei um aqui que é bem resumidinho e é bem interessante e serve de exemplo para a gente aqui, para que se caso a gente quiser criar o nosso modelo lá, nosso dicionário, a gente pode criar. Então aqui, nesse exemplo, tabelinha bem simples, foi criada, então aqui tem entidade, o nome da entidade, aí vem atributo, classe, domínio, tamanho e descrição. Isso geralmente é feito no modelo conceitual. Logo em posse de configuração do modelo conceitual, a gente pode criar então o seu dicionário de dados. Então olha só, primeiro coloca aqui o atributo código do cliente, a classe dele é determinante, ou seja, ele é a classe, ele é o chave primária, então ele é uma classe determinante. Na verdade aqui é a classe do atributo, como classificar desse atributo. Ele poderia ser aqui atributo no chave primária, se quisesse colocar também. O domínio dele aqui, o tipo de dado, o tamanho dele e a descrição. É uma explicação melhor do que se trata aquele campo. Então olha só, o código de cliente é determinante numérico, ficou sem tamanho, deve ter colocado até que ele é, como esse modelo que foi feito logo no modelo conceitual, então não foi colocado que ele é inteiro, mas poderia até ser inteiro, né? Mas aqui como a gente está trabalhando ainda com o modelo conceitual, a gente não precisa definir esses tipos com maiores detalhes. Nome. Então atributo simples, tipo de domínio, tipo texto. Tamanho 50. Então aqui o tamanho que foi colocado no nome. Telefone. Foi colocado como multivalorado, a gente viu que lá no modelo lógico a gente vai criar uma outra tabela para ele, né? Então tipo domínio texto, tamanho 50 foi colocado aqui também. Valores sem as máscaras de entrada. Então a descrição aqui é a explicação de como vai funcionar. Cidade, atributo simples, texto 50, data de nascimento, atributo simples, tipo data, não precisa colocar tamanho para data, e formato. Foi colocado aqui o formato que ele espera para a data de nascimento. Então é basicamente, né? São informações importantes a respeito das nossas entidades. Então esse é o dicionário de dados. Eu nem iria falar muito dele, porque a gente nem usa muito fazer esse dicionário, mas é um bom documento, né? Se for exigido que a gente faça, não tem também muito segredo para se fazer. Simplesmente se coloca lá informações da respeito das entidades e seus atributos, né? Informações na descrição são informações relevantes de como a gente espera que aquele atributo se comporte no nosso modelo da nossa classe, no nosso modelo do nosso diagrama de dados e relacionamento ali, ok? Então basicamente é isso, pessoal. Então a gente continua falando sobre os outros assuntos agora, né? Só uma explicação rápida sobre o nosso dicionário de dados. Obrigado. Obrigado.